Oh! Aí, DJR! Maestro dos fluxo, caralho! Réassion! DJR! Oh! 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 Esse é o DJ R, Maestro dos Fucos Mas vamos virar Quer só tu sentar, quer só tu sentar, quer só tu sentar, quer só tu sentar, quer só tu sentar com o cozinho Tenta no Z, 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 Tenta no Z Valeu DJ R, moleque é foda pra caralho, não vem, não vem, não vem, não vem O piranha, o piranha, vai no tomatoma Vai no tomatoma Vai no tomatoma Vai no tomatoma Sequência da chota Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô, me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Vai bate, bate na xerê, cheiga-me na xerê, chega-me na xerê, chega-me na xerê Vai bate, 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 bate... Chega-me na xerê Colocar na minha piroca E colocar na chota E não para de cavogar, cavogar, cavogar Não para de cavogar Não para de cavogar, cavogar piranha Não para de cavogar E não para de cavogar, cavogar, cavogar Não para de cavogar Hoje ela tá no clima muito louca, em Brasília de água colorida Pode, pode, ela vai maldita, pode, pode, senta na peca Pode, pode, vai maldita, pode, pode, senta na peca Pode, pode, vai maldita, pode, pode, senta na peca Vem piranha que é a hora de você começar Lança, lança que essa xereca devagar Vem piranha que é a hora de você começar E que vai começar a tocar, esse é o maestro dos Brasil! Tchau, tchau.